Continuamos sempre a estudar o património, os fenómenos sociais, olhando para a documentação escrita, a iconografia, os testemunhos orais, e esqueçamos-nos sempre ou não queremos utilizar o cinema. E eu pergunto, e porquê? E a principal resposta das pessoas é, porque o cinema é uma criação, porque o cinema é a visão de um realizador, porque o cinema é para entreter. E eu pergunto, mas a documentação escrita também não é a visão de um investigador? Também não corresponde a um propósito? Não há uma motivação por trás? Então porquê é que vale mais um papel do que uma fita, uma película? E eu achei interessante esta notícia do Jornal de Notícias, dizendo, cidade de Maputo, o fim inevitável é deixá-las de cinema. Uma geração que foi ao cinema. Ou seja, há aqui uma identificação, que há ali uma memória, possivelmente há ali um património, e que está a desaparecer. Mas no entanto, não é inevitável. Curiosamente, e agora uma curiosidade, o primeiro filme que eu encontrei fora de Portugal continental, foi aqui em Moçambique, de 1897. Quase um ano, um ano e meio após a invenção do cinema. Mas aquilo eram apreciações muito específicas, mas também dá para apreciações muito globais. Por exemplo, entre 1897 e 1976, eu posso ver os anos em que foram produzidos mais filmes em cada ano aqui em Moçambique. Mas também a quantidade e por género. Como podem ver, o documentário, longa-metragem, é o tipo de filme mais produzido cá em Moçambique até 74, 75. A seguir vem a ficção de longa-metragem, não, a seguir vem os jornais de atualidades, ficção de longa-metragem, e depois o documentário de longa-metragem. Obviamente, quando fizemos este levantamento, não fizemos só sobre Moçambique, fizemos toda a filmografia colonial. E podemos ver que logo a seguir a Angola aparece Moçambique, como o país com mais filmes realizados. Estes dados, entretanto, já mudaram completamente. Aqui temos 261 filmes em Moçambique, eu posso dizer que no último mês já acrescentámos mais 620. Nesta perspectiva, o nosso estudo procura preencher uma lacuna na historiografia, compreender o valor deste conjunto de filmes na sociedade pós-colonial, na perspectiva da salvaguarda material e imaterial. Os documentais serão analisados de acordo com 3 variáveis que definimos para comprovar a nossa hipótese central, que é o valor na sociedade atual. Alteração da paisagem, urbana e natural, marcas na paisagem, edifícios e infraestruturas, e património e material, técnicas de trabalho, vivência e convivência no espaço público e privado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.